Se alguém chegasse para você oferecendo colocar a marca da besta no seu corpo, você aceitaria? Eu acredito que a resposta da grande maioria seria não, mas a verdade é que o projeto da marca da besta na humanidade já é uma realidade entre nós e muitas pessoas estão caindo nesta armadilha sem mesmo perceber. Será que você é uma delas? Ou você seria capaz de reconhecer os sinais de que isso já está acontecendo? No vídeo de hoje eu quero te fazer um alerta muito sério sobre este assunto que não dá para esconder, pois os sinais são claros e é preciso que todos abram os olhos para não serem pegos de surpresa. Se você quer saber quais são esses sinais, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, ok? Mas antes disso, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo e assim que você clicar neste botão vai aparecer um sininho, clique também nesse sininho e selecione a opção todas para que você receba todos os vídeos assim que eu colocar. Então venha participar junto comigo. Irmãos, para saber reconhecer os sinais do projeto da marca da besta em nosso meio, é necessário analisarmos alguns pontos. O primeiro deles é entender a diferença entre as informações que o mundo nos transmite através da internet e da televisão e as verdades que a palavra de Deus já nos revelou. O grande problema acontece quando muitos preferem buscar o conhecimento somente nesses meios de comunicação e se esquecem de buscar o conhecimento na Bíblia. Por essa razão, muitos acabam sendo enganados e caindo em armadilhas sem perceber que estão no caminho errado. Eu costumo dizer que a Bíblia é mais atual que o jornal de ontem, porque se você olhar para o livro de Apocalipse, verá que muitas coisas que acontecem ao nosso redor já haviam sido profetizadas, mas infelizmente muitos não se preocupam com isso. É por isso que em Apocalipse capítulo treze, o versículo quatorze, a Bíblia diz como os habitantes da terra serão enganados para receberem a marca da besta em seus corpos. Veja só o que está escrito. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Olha isso, irmãos, sinais serão realizados em nome da primeira besta e é através deles que os habitantes da terra serão enganados. E para entendermos melhor esses sinais, nós precisamos analisar as informações que o profeta Isaías nos deixou a respeito da queda de Lúcifer. Veja o que ele disse, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filha da alvorada, como foi atirada a terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. As palavras de Lúcifer não serviram de nada, além de causar uma rebelião nos céus, pois ele não tinha autoridade e poder o suficiente para tomar o lugar de Deus. E juntamente com ele, estavam outros anjos que também se rebelaram e foram lançados para fora dos céus. Veja só o que está escrito. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Foi o sentimento de orgulho que tomou conta do coração de Lúcifer e o fez se rebelar contra Deus, pois ele queria ser adorado e exaltado, assim como seu Criador. A queda de Lúcifer é o primeiro ponto que você precisa saber para entender sobre o que nós estamos falando. E o segundo ponto é sobre a tentação de Jesus no deserto, onde Satanás usou todas as suas estratégias para fazer com que Jesus pecasse. A Bíblia conta que ele tentou a Cristo em três áreas e são nessas mesmas áreas que o inimigo continua tentando a cada um de nós nos dias de hoje. Satanás tentou enganar Jesus ao pedir que ele transformasse uma pedra em pão a fim de que saciasse a sua fome. Depois, ele levou Jesus até a parte mais alta do Templo de Jerusalém e o desafiou a pular dali para comprovar se o Senhor cumpriria a sua promessa de mandar anjos para lhe guardar. E por último, Satanás queria que Jesus se prostrasse diante dele em troca de receber todos os reinos do mundo. E essa última tentação do inimigo é o ponto aonde eu quero chegar com você neste vídeo. Veja o que a Bíblia diz. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu lhe darei toda autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adoro o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto. A intenção do diabo ao pedir para que Jesus se prostrasse diante dele era de receber a adoração. Esta é a verdade por trás do orgulho que o fez ser expulso dos céus. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o que isso tem a ver com a marca da besta que você falou neste vídeo? Irmãos, a resposta para isso está no livro de Apocalipse, capítulo treze. Olha o que está escrito. Foi lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Como nós podemos ver, a intenção de Satanás em usar a marca da besta na humanidade, tem como principal objetivo a sua própria adoração. E essa manipulação já está acontecendo entre nós. A adoração é algo que já está presente em nosso DNA, porque nós fomos criados para adorar e exaltar o nome de Deus. E é por isso que, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós assumimos o compromisso de adorar somente a ele. Mas se esse compromisso for quebrado, a tendência é que a adoração seja direcionada para o outro lugar. E, infelizmente, no mundo em que nós estamos vivendo, com todas essas transformações tecnológicas e sociais, a humanidade já está preferindo trocar a adoração a Deus para a adoração das coisas terrenas e muitos não estão nem percebendo a armadilha em que estão caindo. E é por isso que, quando a marca da besta chegar, elas não terão receio em recebê-la, porque ela vai trazer muitas facilidades e benefícios para o mundo moderno. E são nessas ilusões onde muitos são enganados e levados a exaltar o nome de Satanás. E é por esse motivo que nós precisamos abrir os olhos e analisar o que estamos permitindo entrar em nossa vida, sejam músicas, conteúdos que você consome na internet, peças de roupas, tatuagens e até mesmo alguns shows. Muitos artistas têm usado seu poder de influência e levado multidões a adorarem o diabo das mais diversas formas. Algumas pessoas estão até sendo manipuladas a servirem de sacrifício satânico, como foi o caso do cantor de rap americano, Travis Scott, que esteve envolvido em uma tragédia durante a apresentação da sua turnê musical. O cantor arrastou milhares de fãs para a turnê do seu álbum, que se chamava Astroworld, que em português significa o astro do mundo. O palco, repleto de símbolos satânicos, simulava portões do inferno e havia dizeres escrito, te vejo do outro lado. E aquilo que parecia ser claramente formas de adoração ao diabo não impediu a presença de milhares de jovens e adolescentes que foram ao evento passar horas naquele ambiente satânico. E muitos jovens foram alertados de que esses shows se tratavam de um ritual. Mas infelizmente, isso não foi suficiente. Dez pessoas acabaram sendo mortas pisoteadas, entre outras dezenas que foram gravemente feridas devido a um trágico acidente naquele local. E muitas pessoas disseram que essas mortes fizeram parte de um sacrifício satânico por parte do cantor. Elas falam que Travis vendeu a sua alma para o diabo e essas mortes foram o preço a se pagar. Irmãos, a verdade é que o diabo já começou há muito tempo a sua disputa por adoração. E eu creio que nós estamos vivendo os dias de apocalipse, pois ele fala de muitas coisas sobre a nossa geração. Uma geração que é tentada por satanás de várias formas e que é chamada a tomar uma decisão. A quem nós iremos adorar? A Deus ou ao diabo? A Bíblia fala em Tiago capítulo três que é impossível que da mesma fonte saiam água doce e salgada e que de uma mesma árvore se produzam frutos diferentes. Isso quer dizer que nós fomos criados para adorar somente a um Deus e é necessário tomar essa decisão sobre quem nós iremos adorar. Na vida de cada ser humano existe um anseio, um desejo de adoração e muitas pessoas colocam essa adoração em artistas, times de futebol e até em políticos. Eu não estou dizendo que é errado você gostar de determinado cantor ou torcer para algum time de futebol. O que eu quero dizer é que essas coisas não podem tomar o lugar de Deus na sua vida. Se as suas decisões e escolhas forem baseadas em pessoas, times ou políticos, você está escolhendo adorar estas coisas do mundo mais do que a Deus. E é preciso também ter discernimento para saber separar o que é adoração a Deus e o que é adoração ao diabo. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, o objetivo deste vídeo é abrir os seus olhos para quem realmente é digno de louvor e adoração. Não permita que Satanás engane você ou sua família. Exalte somente o nome do Senhor. Amém? E eu quero encerrar com a passagem que se encontra em Filipenses capítulo 2, o versículo 9, que diz assim Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe no WhatsApp, envie para os seus amigos, familiares, vamos espalhar a palavra a palavra de Deus. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.